Bom dia, quarto ano, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é sexta-feira, hoje é a nossa última aula, né, porque próxima semana começam as provas e não vai ter vídeo aula, né, então aí pra gente concluir o nosso conteúdo de artes, nós vamos abrir aí na página 81, capítulo 12, que é o canto coral, tá? Então ele mostra aí nessa página, né, que tipo de música você costuma cantar na escola? Infelizmente na nossa escola não tem coral, né, não tem o canto coral, até já teve, mas ninguém queria participar, então fica muito difícil fazer, né, então, Tia Eliane tirou. Na página 82, né, ui, livro grande, na página 82 diz o seguinte, o canto é o meio de se expressar que pode despertar sensações, tanto em quem canta, quanto em quem ouve. No canto existe tanto a possibilidade de cantar individualmente, quanto de cantar em grupo. Um grupo de pessoas cantando é chamado canto coral. As vozes dos coralistas são organizadas no grupo de acordo com os timbres e as extensões vocais de cada integrante. As vozes femininas são classificadas como soprano, quando são agudas, contralto, quando são graves e mesossoprano, quando são intermediárias. As vozes masculinas são classificadas como tenor, quando são agudas, baixo, quando são graves e baritono, quando são intermediárias. O regente é quem conduz o coral, ele orienta os cantores, por exemplo, na harmonia e no ritmo musical do grupo. Por meio de gestos, o regente fornece orientações que possibilitam ao coral interpretar as mais diversas canções. Nós vimos aí, aqui no canto coral, quem conduz é o regente, e na orquestra, quem conduz é o maestro. Tá? Então, aí, ó, diferentes, tá? Ele mostra aí, ó, um coral, né? Existem partituras para os instrumentos musicais de uma orquestra, também existem para conduzir a voz. Então, também tem, né, tanto tem para os instrumentos, como tem para a voz, para quem está cantando, tá? As expressões faciais e corporais do regente são muito importantes durante a execução de uma música. Então, de acordo com os movimentos que eles fazem, tanto os regentes como os maestros, né? Ou as maestrinas, ou a maestrina, né, cada movimento da mão, as expressões faciais, tudo isso é ajuda, né, ao quem está cantando ou a quem está tocando, né? Vai dizer se é mais alto, se é mais baixo, se é mais grave, se não é, né? Ele vai, quem é que canta, quem é que não canta, então tudo isso auxilia, tá? Na página 83, continua aí o texto. No Brasil, um dos principais incentivadores na prática de canto coletivo foi o compositor, maestro e educador musical Heitor Villa-Lobos. Na década de 1930, ele incentivou nas escolas públicas a inclusão da educação musical por meio do canto orfeônico. Palavra derivada do orfeu, poeta e músico da mitologia grega. Formou professores de música e deu aulas de canto para estudantes de várias escolas. Villa-Lobos utilizou cantigas do folclore brasileiro para fazer seus arranjos musicais, como Carneirinho Carneirão e Rosa Amarela. Agora, vocês queriam que tivesse música nas escolas ainda? Vocês iriam participar do canto coral? O ensino da música nas escolas de educação básica é obrigatório em todo o Brasil. É obrigatório, mas não funciona, como muita coisa no Brasil, né? Infelizmente, eu acho que se tivesse música, realmente música nas escolas, né? Ou canto, ou instrumentos, melhoraria essas crianças na rua. Mas, infelizmente, né? Na página, na página 84, é a atividade. Vamos cantar. Em grupo, a cantiga popular Rosa Amarela, com base na composição de Heitor Villa-Lobos. Sigam as orientações. O que é que eu quero que vocês façam, como vocês estão em casa, tá? Vocês vão ensaiar essa música, tá? E vão cantar ela pra mim, certo? Procura ela no YouTube, Rosa Amarela. Vocês procuram ela no YouTube e vão cantar, tá? Quero que você não precisa passar um monte de tempo gravando, não. Você grava só, ó, como ela é pequenininha, ó. Você canta ela todinha só uma vez. Pronto, tá? Pra você cantar pra mim essa música. Grava um videozinho, tá? E coloca no grupo, ok? Tarefa de vocês é essa, tá? Então, beijos!